Olá meninos e meninas sejam todos bem-vindos ao canal meu nome é Idileia Rodrigues e eu sou aqui a responsável pelo canal suculentas e cactos da Di tá sejam todos bem-vindo e hoje vou mostrar para vocês aqui gente alguns dos meus gímenocalícios é o gímenocalício comum tá mas que eles estão com flores e eu vou aproveitar e mostrar para vocês algumas flores já secaram porque hoje é final de semana hoje é domingo e eu não sei que dia que eu vou postar esses vídeos tá esse vídeo no caso e aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns eles ficam na beirada aqui da minha varanda gente vai ficar um pouquinho difícil para mostrar para vocês mas eu vou ver se eu consigo aqui virar ali para mostrar eles estão muito bonito gente ele já tiveram com mais flores esse daqui também tava com bastante flor esses dias mas eu não consegui filmar para mostrar e eles estão dando muita flores aqui já tem algum tempo já que eles estão dando flores aí vou antes de eu virar gente vou mostrar para vocês esse daqui eu não sei se no vídeo tá dando para ver mas esse daqui ele é brilhoso gente ele é diferente de todos os outros ele parece que tem glitter nele ele é todo brilhoso ele é muito bonito chega de perto eu acho que não tá dando para ver não só pessoalmente mesmo que dá para ver mas ele é muito bonito vou virar aqui e desculpa gente cachorro tá latindo aí gente eu consegui virar aqui um pouquinho aí eu acho que dá para poder ver melhor gente e a coloração desses cactos gente tá muito linda vocês não tem noção da coloração linda que tá e esse aqui ele tá na coloração meia cinza com marrom tá muito bonito gente todos eles estão cinza com marrom mas tá lindo tá bonito demais esse daqui agora ele não tá com a florzinha totalmente aberta mas ela é um pouquinho rosadinho rosadinha tipo um rosadinha tipo um rosadinha bebê é bem clarinho essa daqui também ó é um tonzinho mais tipo um bege rosado com as pontinhas cinza tá muito lindo gente e olha assim a coloração deles eles estão muito bonito ó e esse daqui já tem a florzinha mais rosa bem rosa e olha aqui onde que deu a florzinha naquela mudinha ali gente olha a quantidade ele tava lotado de florzinha esses dias atrás é aquela mudinha minúscula e olha que eu já tirei algumas mudinhas aqui esses dias eu tirei algumas mudinhas que tava muito cheio então as coisas que estavam maiores eu tirei olha esse aqui gente tá muito lindo e esse daqui que eu falei com vocês que ele é e ele é parece que tem glitter ele é muito bonito do outro lado que pega mais sol ele tá mais marrom e essa parte aqui que fica virada aqui e pro outro lado então não pega muito sol mas ele tá muito bonito gente parece que ele foi jogou por por porina nele glitter no caso né tá muito lindo aí aqui do outro lado tem esse aqui esse daqui a coloração dele já está roxa totalmente roxa ele tá muito lindo também gente vou ver se eu consigo virar um pouquinho sem quebrar nenhuma ponta aqui né acho que não vai dar não gente tá muito apertado mas esse aqui ele tá roxão muito roxo mesmo tá muito bonito ele já deu flor e ainda tá com aqueles botões ali e ainda tá fechado aí assim que abrir eu vou tirar umas fotos vou deixar também umas fotos aqui de quando tava com mais flor que agora tá com pouco olha esse daqui esse daqui já é roxo com verde e tá muito lindo gente nossa eles estão muito bonito vou voltar aqui de novo e olha esse daqui essa flor pega de cima assim que eu acho que dá pra ver né que lindo gente tá muito bonito eles todos eles aí esses dali são os comuns né e aqui eu tenho os variegatas hoje não tem nenhuma florzinha mas ele já deu bastante flor e alguns tá com botão mas eles deram muita flor já tá bastante mesmo coloco alguns enfeitinhos aqui pra eles ficarem bonitinho e eles estão muito lindo olha que lindo eu só não tenho mais desses variegatas gente porque eles são um pouquinho caro né aí esses daqui quando eu comprei eu comprei eu comprei no cactário menezes então eles foram um pouquinho mais baratinho que na época comprei o kit então o kit foi 45 reais e veio três em cada kit então eu comprei por esse motivo porque saiu no caso a 15 reais cada um eu acho que eu comprei três kit três ou seis kit não sei gente eu sei que é o todo eu tenho 18 18 deixa eu ver eu vou contar aqui pra ver pra falar com vocês aqui certo é gente tem 18 eu queria ter bem mais mas por enquanto tem só 18 esperar baixar um pouquinho preço né depois que tiver com o precinho mais em conta aí a gente compra mais né e aqui gente eu fiz uma mudança aqui na minha nessa parte aqui da minha varanda aí gente igual tava falando aqui eu fiz uma mudança na minha nessa parte aqui na beirada da varanda que aqui tinha alguns umas quatro bacias dessas daqui ó que ficava aqui então tinha os rabo de dragão aqui nessa parte aqui aí eu desfiz os arranjos tá e coloquei os cactos em um vaso individual só coloquei esses esses daqui ó que é o subdeno data coloquei todos juntos esse daqui é o varia gata que sempre dá flor esse daqui também sempre dá flor tá até com botão ó esse daqui aquele ali também tá com botão aí eu coloquei aqui coloquei todos eles juntos esses dois aqui ó espetei a mão esses dois aqui eles estão coloquei esse aqui por cima só pra poder enraizar eu tive que cortar a raiz dele gente tava bem com nematóide aí eu tive que cortar a raiz joguei o substrato fora as outras plantas também que tava com nematóide eu tirei a raiz que foi o rabo de dragão tinha uns outros aqui tipo acho que era um cacto azul também cortei as raízes ó aí tá sem raiz esse mas depois ele vai enraizar rapidinho aí eu só coloquei aqui em cima dessas pedras para poder não apodrecer e a raiz depois vai brotar aí ficou esse daqui o subdeno data todos juntos os que eu tenho são esses aí ficou aqui conforme eles forem crescendo porque eles ficam bem grande né aí eu tiro daqui mas vai demorar ainda e coloque em outros vasos maior mas vai demorar muito aí eu coloquei esse aqui aí os que estavam ali é esse daqui que é um giminucalício baldiano vai dar flor de novo esse daqui esse eu falei também que ele sempre dá flor mas ele ficava lá e eu nunca conseguia ver a flor dele tava difícil pra poder ver aí eu coloquei aqui que fica mais fácil esse daqui também ó tava lá essa daqui essa laminaria nejapence também tava no arranjo tinha muito cacto no arranjo gente ó tá cheio de flor que linda aí eu fui e desfiz o arranjo e coloquei eles aqui que aí fica melhor olha só esse daqui tava no arranjo esse daqui essa pequenininha quase todos aqui que estão sem substrato que tá sem pedrinha no nos vasinho é os que tava no arranjo aí eu coloquei todos eles aqui olha esse daqui florzinha linda aí eu coloquei aqui que aí fica melhor pra poder manusear eles olha essa daqui também ó essa daqui é a mamilaria matudai dessa vez esse ano ela não deu a coroa de flor como ela costuma dar tá dando as florzinhas assim tudo espaçada mas tá dando as florzinhas aí aqui ó tirei todos eles gente aí eu acho que ficou bem melhor pra eu poder mexer né porque do jeito que tava ali na bacia tava muito ruim pra poder mexer aí eu coloquei esses de minocalício aqui na beirada aí ficou assim eu gostei bastante dessa arrumação aqui que a gente sempre tá arrumando né sempre tem coisinhas pra ser feita aí vou mostrar aqui mais uma vez os os de minocalício pra eu poder encerrar o vídeo porque hoje o vídeo ia ser sobre eles sobre as florzinhas que estão lindas olha só muito bonito gente então gente o vídeo de hoje é esse espero que vocês gostem vocês gostando deixa o joinha minha cachorra resolveu latir no final do vídeo aí vocês gostando gente deixa o joinha vou encerrar aqui antes que minha cachorra comece a latir de novo tá um abraço a todos tchau 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 Tchau, tchau.